O que é o processo de retorno? O processo final já, estamos na transição, entramos agora na transição e tem como você bem disse, tem sido um processo gradual, mas a gente tem evoluindo bem, eu tenho me sentido bem durante essa sequência e acredito que em breve vou poder estar voltando e ajudando a equipe. Para explicar, você teve uma fratura de quadril, como é que foi para você nos primeiros meses, até mesmo para poder se locomover, como é que foi? Não, sim, foi uma fratura no acetábulo, no osso do quadril e foi uma lesão meio que rara, que é difícil você ver no futebol, então esse foi um processo difícil, questão de locomoção, por ser o quadril, qualquer movimento você sentia, ficava meio limitado, foi um processo bem difícil, mas com a ajuda dos profissionais do departamento médico, com os médicos aqui, a gente tem superado essa questão, tem superado essa lesão e eu tenho certeza que eu vou estar melhor do que eu estava. Para quem não sabe, você também é estudante de educação física, como é que você usou esse tempo, já que você está na reta final de se formar? Sim, sim, é, como eu disse, foi o ossos do ofício, né, acabei tendo essa lesão, fiquei um pouco afastado dos gramados e aí eu consegui agilizar uns trabalhos que faltavam para entregar, e aí eu consegui nessa reta final dar uma organizada e consegui dar uma boa encaminhada nesse processo da educação física, eu termino agora nesse semestre já, está na reta final já, e eu utilizei esse processo para poder ajudar, para poder, até o conhecimento que eu tive também, questão de movimentação, de conseguir produzir, acho que isso foi bem interessante. Outro aspecto, né, você é um cara que gosta de ler, que livro que você chegou a ler nesse período aí que você pude se dedicar mais aos estudos? Não, assim, eu li o livro sobre o poder do ego, o mal do inimigo, o inimigo do ego, acho que era o nome do livro que eu terminei de ler agora, e eu consegui dar uma aprofundada nessa parte, nessa questão. Como é que você também lida com o emocional de estar de fora, né, como é que é para um atleta que tem o seu corpo, né, como matéria-prima do trabalho, né, e como é que você lida também de não poder atuar e lidar com o emocional, com essa parte toda, para poder estar firme, para quando estiver novamente na sequência das suas atividades, poder executar da melhor forma. Sim, é um processo bem desgastante, né, como eu disse, como eu utilizo o meu corpo como ferramenta de trabalho, como você está afastado, quando você fica de fora, é um processo que vai minando, mas isso é uma oportunidade para você exercer a sua disciplina, a resiliência, que eu acho que é muito importante nesse processo, e eu tenho treinado isso, tenho treinado isso, tenho sempre acordado de manhã, graças a Deus, seguindo cada dia, procuro determinar cada dia o seu mal, então vi um dia de cada vez, e eu tenho por jargão que sempre quando eu acordo eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque eu sei que é uma evolução constante isso daí. E aí E aí